Com todos os materiais que eu vou utilizar para a gente fazer essa receita de tinta impermeabilizante. Você vai ver que muitos produtos tem muito a ver com aquele primeiro vídeo em que eu trouxe para vocês um impermeabilizante, que também pode ser usado na parede, só que ele não dá acabamento. Então a ideia desse vídeo é trazer já um impermeabilizante que dá acabamento, que é uma tinta impermeabilizante. Então aquele lá você pode utilizar muito para laje, tá? E esse aqui você pode usar como um impermeabilizante final aí para a sua obra, a sua tinta impermeabilizante. Então bora lá, o que eu vou precisar utilizar, tá? Para a gente chegar nessa receita. A gente vai precisar da nossa argamassa AC3, tá? Mike, você vai fazer tinta com argamassa? Que loucura! Você vai ver que vai dar certo, tá? Aqui eu estou utilizando a cinza porque eu já tinha aqui. Mas se você tiver a oportunidade, a opção de comprar a branca, é melhor, tá? Até para pegar a pigmentação, já que a gente vai fazer uma tinta logicamente colorida. Então a branca seria melhor. Existe a AC3 branca, é um pouquinho mais cara, mas vale a pena. Eu não comprei porque eu já tinha essa aqui, tá? Então isso aqui custa em média aí R$30,00 hoje no mercado. Eu paguei, acho que foi R$28,00. No outro vídeo eu falo, tá? Mas custa em média R$30,00. Vai anotando aí um saco de 20 kg, que dá para fazer coisa para caramba. Logicamente vai sobrar. Então a gente vai precisar da argamassa, a gente vai precisar da massa, tá? Aqui está uma massa de 1 quarto, que custa aí hoje R$14,00, R$15,00. Aqui vem 900 ml, tá? Quase um litro. Essa aqui é a massa acrílica. Você pode tanto utilizar a massa acrílica, como essa aqui, ou você pode utilizar a massa corrida também. Sendo que a massa acrílica, ela tem mais resistência a interpéries. Então se você vai utilizar essa tinta impermeabilizante do lado externo, tá? Você opta por usar a massa acrílica. Se for no lado interno, você pode usar a massa corrida sem problema. Ou utiliza a massa acrílica, tanto para o lado interno como externo é melhor. Então eu tenho as duas opções aqui. Esse é o segundo produto. O terceiro produto, vai anotando aí, R$45,00, é mais R$15,00 aqui. O terceiro produto é a cola branca. Utilizar uma cola branca de qualidade, tá? Essa cola branca também custa em média R$15,00. E deu R$60,00, beleza? E o quarto e o último, tá? É o corante. O corante aí custa em média também R$5,00, R$6,00 um corante desse aqui, tá? Então aqui a nossa receitinha aqui deu R$65,00. Então por menos de R$70,00 você consegue uma tinta impermeabilizante. Então voltando aqui, pessoal. Vamos lá, vamos fazer a nossa mistura aqui e enxergar a nossa tinta. Eu estou com um copo medidor aqui, tá? A medida, eu vou fazer uma medida muito pequena. Porque eu vou utilizar só como demonstração. Eu vou pintar ali dois tipos de superfície. O primeiro bloco de cimento para simular a sua parede. O segundo, a telha de fibra ou cimento, que também é uma dor de muita gente. Então essa receita você também pode pintar aí com essa pintura impermeabilizante a sua telha. Então vamos lá. Ok, Michael, entendi. Mas me explica aí como fica essa receita. A receita é muito simples, tá? Eu vou fazer em uma pequena quantidade como eu falei. Mas você vai utilizar uma parte da massa acrílica ou a massa corrida que você for utilizar. Por exemplo, eu vou fazer um quilo da minha massa acrílica. Um quilo e meio, na verdade, que vem aqui. Se eu utilizar um quilo e meio dessa massa acrílica, eu vou colocar 50% de argamassa AC3, ou seja, metade, né? Então aqui seria 750 gramas, é isso? Correto? E 20% de cola branca, tá? 300 gramas de cola branca. Uma parte da massa acrílica, que é o componente aqui, digamos que, principal da nossa receita de tinta impermeabilizante. Você vai utilizar a metade de argamassa AC3 e 20% da cola branca. Depois a gente vai adicionar água e o corante, é claro. Porém, aqui, para não ter desperdício, eu vou utilizar bem pouquinho. Você pode conferir aqui comigo no vídeo. Pessoal, eu vou colocar primeiro aqui a massa acrílica, tá? O meu copo de medidor aqui. Então, pessoal, aqui, como demonstração, mais ou menos 300 gramas. Vou colocar nesse pote, tá? Vazinho. Essa sujeira não tem problema, é de corante, tá seco. Vou despejar aqui a minha massa acrílica. Voltando aqui, pessoal, eu coloquei no recipiente já a nossa massa acrílica. Agora, eu vou deixar aqui de lado e vou colocar a nossa argamassa AC3, que está nesse recipiente aqui. Vamos colocar, então, 150 de argamassa AC3. Bom, aqui, pessoal, 150 de argamassa AC3. A gente vai colocar no nosso recipiente aqui também. E agora, por último, nesse primeiro momento, é claro, a gente vai utilizar aqui 60 gramas da cola branca, tá? Vou colocar aqui. Bom, tá aí, 60 gramas de cola branca, tá? Para essa receita. Claro que você vai fazer em uma quantidade muito maior, mas aí é muito simples. É só multiplicar, tá? Uma parte da massa acrílica, metade da argamassa e 20% da nossa cola branca, ok? Vou despejar aqui no nosso recipiente também. E agora, pessoal, tem aqui a água, tá? A gente vai jogar nosso recipiente aqui aos poucos. E a gente vai mexendo até chegar na nossa consistência que a gente quer da nossa tinta aqui, tá? Também não fica muito rala. Também não fica muito espessa. E aí, pessoal, se você tiver aquele batedor de tinta, né? Eu tenho aqui, mas nessa hora que estou gravando para vocês, ó, não dá para ligar a furadeira aqui. Como eu estou fazendo pouquinha coisa, estou fazendo na mão aqui. Mas é lógico que se você for fazer em grandes quantidades, é bom você usar esse batedor de tinta, tá? Até para economizar aí o trabalho braçal à mão. Ó, olha a coloração que ela está, ela se encontra. E agora a gente vai adicionar o pigmento. Aqui eu vou utilizar o verde, mas você pode adicionar o que você quiser, tá? Para o seu gosto. Deixa eu colocar aqui de lado. E agora eu vou pegar o pigmento aqui. E no olhômetro, tá? Vou colocar uma quantidade aqui. Eu vou fazer um verde bem vivo. Vou colocar... Uma brisneguinha. Não tinha tudo, lógico. Eu vou pegar pela metade aqui. Mas para fazer um verde bem vivo aqui, eu coloquei o pigmento todo. Ó. Olha a coloração que está pegando, ó. Eu acho que tem muito pigmento ainda na parede. Vamos mexer aqui. Pessoal, olhem como ficou a nossa receita caseira de pintura impermeabilizante. Uma cor bem legal, uma consistência muito boa da tinta, tá? E aí, o que acharam? Gostaram? Se você gostou, deixe o seu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeo como esse, tem dicas como essa. Estou aqui com a minha tinta impermeabilizante. Gostei muito do resultado, como vocês puderam conferir. Funciona de verdade. Tanto aqui no bloco, simulando a sua parede, como uma telha de fibra ou cimento. Então, eu te espero no próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau. Até lá.